Nós só quer um espaço pra poder tirar o lazer Incha, cortar e raspar minhas XLE Sem ter que correr e os homens interromper Salve, salve, maloca do grau Mais um vez, David Stunt Fico doido aqui, viu? Fico é doido, essa pista tava toda suja quando o menino chegou De tanto importar Só tem algum lugar Oxi O que foi isso da cachorro? O que foi isso da... Homem quicou, irmão? Cruzadão, viu? Toma aí a RL Homem quicou no chão e voltou, não entendi Jefferson Cuidado, filho, perdeu o amor, foi? Olha, balançou, hein? Balançou no RL, viu? Toma aí, grau de 150, já tá escurecendo O menino chegou aqui e não parou um segundo sequer, viu? Um segundo Tinha o bote Copeta na pala com aquele que tô usando Homem RL Tô aprendendo, aprendendo Só se tiver te doido E eu nada Eu nada Só fico na câmera mesmo O freio tá ruim Toma Meu trauma Tinha o grau de peneirei Difícil Cuidado, filho Vai indo na contramão, hein? Tinha o grau de peneirei Deve bater neirei no grau RL Ô, boladão Toma o sapatinho Maladu tá aprendendo a RL Pena o guidão de poupeta Acabou o silêncio Ó o chinês O menino que mais apareceu no vídeo hoje Não pode cortar Uma RL O silêncio foi negro Não quero que ele lave na cabana Chama, fio Já tô cansado aqui A garganta seca Homem brinca com a moto, rapaz A garganta E a garganta seca A garganta seca Abrar A garganta Fez Espílico O Olha o talento Tá cachorro Carro de lado que fala Isso é o breguinho É uma cadeira perigosa E é grau IRL Chave na mão, chinês Esse aí malau com um videozinho rápido Tá alegre No chão É louco É louco Jama Oi Sem malau com um video por aqui Se você gostou, deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilha com os parceiros da quebrada aí E nós tamo junto Valeu Ui Tchau 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 Tchau